Pra evitar de ficar quietinha demais sozinha Não esperaria na minha casa chorando nesse caso Eu acho só que você não tem que ligar pra ele Mas pra um belo geminiano, tá com terror na sua vida, Ju Vai ficar beleza, faz o máximo de coisa que você puder Que nada incomoda mais do que um geminiano bem narcísico, né? A gente fala, mas eu achei que essa pessoa tava arrasada e ela tá ótima Mas... Você vai fazer a quarentena do William? Vai entrar em quarentena no relacionamento O que a mãe dele falou? Você ligou pra mãe dele? Na verdade, contato no WhatsApp, assim, né? Então, no seguinte, quando eu faço alguma coisa, eu não responde Quando eu faço foto, eu comento, sabe? Mas ela foi ela que puxou papo, não foi você que foi lá puxar papo, não? Não, foi ela que puxou Tá, não dá nem pra saber se ela puxou só de curiosidade Se ela puxou pra contar pra ele, se ela puxou pra alguma coisa Você não vai lembrar o signo da sogra, né? Hum... O aniversário? 31 de dezembro 31 de dezembro, capricorniana Se tiver dinheiro, ela vai adorar Adoro dinheiro, capricornio Adoro capricornio também Olha, amiga Vem tirar o time de campo, acho que não tem nada pra fazer O menino sabe que você gosta dele, que você ligou pra ele na terça-feira passada Sabe? Tem essa história de um ano e nove meses Ele é super novinho, bem geminianinho Acho que é torcer pra... Sabe? A história de vocês ter sido tão legal pra ele gostar de você Igual você tá gostando dele, esperar ele procurar E é tudo muito recente também, né? É Muito recente Ver como é que era quando a Júlia tava perto Ver como é que era essa relação Uhum... Por colocar na balança, né? Eu acho E acho que você tem que ficar sem medo de ser feliz Primeiro que a pessoa que não gosta de ficar com a gente Eu tô com o meu papai Eu tô com a gente O cara estava sem... Oh meu Deus Se for pra gente ficar triste Vamos ficar triste quando a gente perdeu alguém Por causa de alguma coisa ruim Ou tal De resto da vida Igual outras pessoas não gostar da gente A gente não gosta delas É fácil, né? Não sei o que é fácil falar aqui De onde eu tô Mas se você fosse uma amiga de morar perto Eu te levava pra minha casa Eu pegava no colo Mas eu ia continuar na mesma toada O dia é ruim, né? Mas é a primeira de vagas A vida vai ser muito mais decepção do que só alegria E pensar que você tem apenas 22 anos É, é, é Vinte e dois anos É a minha família Não, não é nem que é pra comprar Se não, é que pode tudo Tipo, sei lá Parece que não Mas eu tenho 40 Não é parece que não Que eu falo eu não Parecia ter 40 É parece que 40 Já não muda tanto Mas muda Tem um monte de outras coisinhas Se quisesse ali Não dá mesmo, não Sala, né? É, entra O céu pode tudo 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 que vem Só depende de você Então eu acho que é uma hora Que mais só Além de você Na saudade O que temos aqui Pra ver se a espetinha aparece Então eu acho que é uma hora De você Pensar em tudo que você quer Apoliar esse ano Ai, quero namorar Quero morar Só em Ponte Caldas O que eu quero fazer Com a minha vida Esse Bota seu cacholinha Pra funcionar aí Dá asa Pros seus sonhos Dá um tempo Isso, gatinha Você vai ter que dar um tempo Não, não dá Então um beijo Boa sorte pra você E aí Ponte